Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, um novo vídeo da série Ler Ler Rá. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades, apenas, de alguns pontos das escrituras. Primeiro, falando de Nazaré, Jesus Cristo nasceu em Nazaré, por isso também ele é chamado de Nazareno. Nazaré significa a cidade que guarda a Torá. Então, Jesus nasceu na cidade em que guarda a Torá. O que significa Torá? Ao contrário do que muitos pensam, a tradução de Torá não é lei. A tradução correta de Torá, do hebraico, é instrução. Então, Torá significa instrução. São códigos de leis para instruir o povo. O povo de Deus e todos aqueles que, já no Novo Testamento, com o ministério de Jesus Cristo, têm também como a Torá, como essas instruções, o auxílio para se vivenciar a vida espiritualmente conforme a vontade de Deus. Então, Cristo não veio abolindo a chamada lei, não veio abolindo a Torá, as instruções. Ele veio para reafirmar essas instruções. Então, Torá significa instrução. E a Torá, ela não proíbe de fazer nada. Na verdade, ela apenas restringe, ela controla o indivíduo para que ele não venha a cometer falhas ou erros. Então, ela vem como instrução para proteger o indivíduo. Então, essa é uma das curiosidades aí do vídeo. E segundo o, falando agora do Gênesis, não um pouquinho de Gênesis, segundo o sábio Hashi, que é um dos maiores intérpretes da Torá, segundo ele, Caim e Abel, eles nasceram, cada um deles nasceram como irmãs gêmeas. Então, quando Caim fugiu para a terra de Nod, que ficaria aí, na parte oriental, de onde ficava o Éden, ele levou, Caim levou com ele a sua irmã gêmea. E isso porque a própria escritura fala que Adão e Eva teve filhos e filhas. Só que as mulheres, tradicionalmente, elas acabam não sendo citadas nas genealogias. Se você pega as genealogias que estão ali em Gênesis, ou mesmo, se você pega no Novo Testamento a genealogia de Cristo, a tradição coloca apenas a herança paterna. Então, as mulheres acabam não sendo citadas dentro dessas genealogias. E ainda um ponto aqui também sobre o Gênesis é que a questão do pecado. As pessoas, de modo geral, acreditam que nós nascemos como pecadores por conta do pecado de Adão. Mas não é bem assim. Nós nascemos com a inclinação ao pecado. O pecado foi cometido por Adão e Eva e nós recebemos essa herança. Então, nós nascemos não como pecadores, mas como inclinados ao pecado. Então, essa aí é uma pequena diferença. Outra coisa também interessante é o conceito do Shemar, Shemar, do hebraico, que é traduzido aí corretamente. Shemar significa ouvir. E Shemar significa guardar, obedecer. Então, ouvir a instrução, ouvir os preceitos de Deus, a vontade de Deus e guardar esses preceitos no coração, guardar esses mandamentos e obedecer esses mandamentos, obedecer a vontade de Deus. E como a tradição judaica cristã veio de uma cultura oral, tudo era passado oralmente, então esse conceito ele vem justamente por conta disso também. Então, a pessoa ouvia os ensinamentos dos mais velhos, dos mais sábios e guardava esses ensinamentos. Então, Shemar, Shemar. É ouvir, guardar e obedecer. Outra coisa interessante também, jogando um pouco aí para o Novo Testamento, mas já fazendo uma ligação com o Antigo Testamento, é o símbolo do peixe. Muitos acreditam que o peixe é um símbolo cristão. Ele é tido como um símbolo cristão. Na verdade, o cristianismo se apropriou desse símbolo, que é o peixe. O peixe é um símbolo farisaico, ele é um símbolo que já pertencia ao povo judeu, porque o peixe vem representando Jonas. E Jonas morreu e ressuscitou dentro, segundo as escrituras, de um grande peixe. Nós colocamos, interpretamos isso como uma baleia, um cetáceo. Mas nas escrituras foi definido como um grande peixe. Então, Jonas, que simboliza também Cristo, que foi morto, ficou três dias morto e ressuscitou no terceiro dia. Jonas também ficou três dias no ventre da baleia. E aí ele ressuscitou depois. A baleia vomitou ele na praia, na parte litoral de Nínive. Então, nós temos esse ponto aí, que é bem interessante, porque Cristo, ele traz aí essa simbologia de Jonas. E Jonas, né, desde aquela época, representando aí a figura de Cristo, né, a sua morte e ressurreição. Então é isso, pessoal. É só alguns pontos, algumas curiosidades que eu queria trazer aqui pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. compartilhe, curta aí, deixe o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal, se você não é inscrito, né, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho. Ler Lerá! Ler Lerá! Ler Lerá! Ler Lerá! Ler Lerá! Ler Lerá! Lerá! Lerá!